He he boy, cê é louco, Janzito tá muito bonito. E aí galera, tranquilos? Já na área com mais um vídeo, voltando aqui finalmente com a nossa série Janzito Escobar. Cara, eu tava vendo aí no canal e tipo, faz uns 20 dias que eu não posso a série aqui do lixo ao luxo. Me desculpem aí, porque faz muito tempo mesmo, o canal literalmente só está sendo live, 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 né? Mas, eu vou estar voltando aqui com os vídeos, beleza? E olha só que interessante, acabei comprando aqui o Terrorbyte, eu comprei gravando tudo bonitinho, só que eu não entendi por que dessa vez não saiu a minha voz, mano. Porque eu deixei tudo ativado, mas enfim. Comprei o Terrorbyte e olha só que interessante, eu não sabia que ele ficava desse jeito, com as decorações, tem que ter uma arvorezinha de Natal aqui. E o legal é que toca uma musiquinha, velho. Tocou uma musiquinha, achei interessante. Eu comprei aqui o Terrorbyte, eu tinha gravado tudo, mas acabou não saindo o meu áudio, sorte que eu fui conferir o vídeo. E dessa vez eu não fiz burrice não, porque eu conferi aqui e não estava multado, porque às vezes eu sou burro mesmo e multo, tá ligado? Aí eu gravo e sai sem minha voz. Então é o seguinte, galera, o vídeo de hoje vai ser um pouco mais curto, vou estar falando algumas coisas, tá? E também eu queria desejar um Feliz Natal atrasado, porque ontem eu decidi tirar o dia de fora, ficar mais tranquilo, sem fazer live e sem postar vídeo, né? Então, Feliz Natal atrasado aí, como foi os seus natalnes? Falei muito bonito, né? Como foi? Foi divertido? Foi um tédio? Comenta aí, e também eu gostaria de saber o que vocês gostariam que eu fizesse ano que vem no canal, pra dar um up aí no canal, tipo, melhorar. Porque, tipo, eu quero focar em outros jogos, não ficar somente no GTA, né? GTA não vai parar, eu quero trazer outros jogos além do GTA, né? Porque fica chato só trazer GTA. Então, comenta aqui o que vocês gostariam de ver aí no canal, algum jogo ou sei lá o que, que eu vou estar vendo a possibilidade de trazer aí pra vocês, beleza? E é o seguinte, cara, eu agradecer muito a vocês aí, por esse ano, porque eu conquistei bastante coisa, velho, na moral. Eu consegui comprar meu PC, eu acabei ganhando um kitzinho gamer, que foi o meu primeiro, eu fiquei muito feliz, tem até vídeo aí no canal. Na moral, o... não, velho, não vou nem comentar, conheci várias pessoas boas. Tem grupo no canal, se vocês quiserem entrar aí, direto a gente tá conversando. E, obviamente, a melhor conquista, eu sou gato, velho, é a Manu, velho. Manu, que amo. É, então, vamos continuar aqui o vídeo, velho, parei. Eu vou ver se eu faço um vídeo ainda, fazendo uma treta aí com a galera do comando, porque em live eu não consegui reunir bastante gente. Mas eu acho que ficaria legal um vídeo com a galerinha tretando aqui, ó, x1, filho. Ô, moço! Moço! Brincar comigo! Brincar comigo, moço! Vai, é o tario, não quer brincar. Muita porrada aqui, ó, filho. Tá vendo aqui? Vai. Pum! Vai, quem disse que neve não mata? Imagina isso aqui na vida real, filho. Vai ser mó da hora fazer guerra de molinha na neve na vida real. Enfim, voltando aqui na série. Último vídeo. Tô falando mais que um retardado, abundante, mega tropical. Último vídeo a gente acabou fazendo aí o golpe do Cassino. O Gilson vagabundo me chamou e eu só fiz, né? Eu preciso fazer as minhas preparações ainda, que eu falei que era pra fazer em breve e até agora não fiz aí. Eu vou ver se eu trago nas próximas lives. Dessa vez é séria. E continuando aqui a nossa fase da boate. Acabei comprando aqui o Terrorbyte. Qual que você acabou me dando dinheiro, né? Creio que todo mundo ganhou aí que jogou GTA recentemente. Então, comprei o Terrorbyte. A próxima fase é a MK2. Deixa eu dar uma pausa aqui que eu cansei de falar. Parei. A MK2 é o seguinte. O preço de fábrica dela é 3 milhões. A gente precisa terminar 5 serviços de cliente como magnata, chefe ou presidente. Isso daqui é de boa, cara. E o compre já é 4 milhões, mano. 4 milhões praticamente aí. Então, lógico que a gente vai fazer as missões. As missões são bem de boas. Rapidão a gente faz isso daí. E GG. Mentira, rapidão não, né? Mas é tranquilo, cara. Vamos aqui aos serviços. Vamos fazer o assalto em andamento. Meu Deus, eu não quero ficar escutando essa mulher falando, não, velho. Esse assalto em andamento. Eu acabei fazendo cagada, mano. Eu achei que ia parar a fala dela, mas não vai não. Vou ter que ficar escutando ela. Fio de uma ego. Você sabe o que é mais fácil do que roubar uma banca? Roubar uma banca de roubar. Até que deu certo. A sorte de ter que ter. Há um 211 no scanner de polícia, então estamos em negócio. Use a app no centro de Nerve para acessar a network de câmera de tráfego. Espero que seja perto. Na moral, espero que seja perto, porque eu tô com preguiça de ir lá pegar... Ai, ai. Quer ver o que eu achei? Tá demorando demais, hein? Tá demorando demais. Tela preta. Falei o que eu achei, filho? Olha o assaltão aí. É, boy. Próxima vez vai ser o assalto no cassino e depois a gente vai dar sequência ao golpe. Fuga da prisão. Eu ia falar, fuga da avião, mano. Olha as ideias. Fuga da avião é foda, né? Fuga da prisão. Tá. Fala que tem Jagnaut lá, né, velho? Jagnaut. Eu acho que eu vou jogar um molotovzinho dele. Ele morre, tá ligado? Então, a minha estratégia é o seguinte. Vou matar todo mundo, é isso. Sabe o que a Rocktrap poderia fazer, velho? Sei lá. Tipo. Ter como assaltar os bancos. Sei lá. No modo livre, tá ligado? Mesmo que fosse difícil pra caramba. Mas seria interessante, né? Mas eu acho que seria muito fácil também. Não sei. Ela teria que adicionar outra coisa nova. Tipo. O golpe. A DLC. Falar que ia ser a maior de todos e tal. Eu gostei. Tipo. Eu gostei de fazer o golpe. Achei interessante a ilha. Mas eu achei uma DLC muito fraquinha, velho. Teve poucas novidades, no caso. E... Foi o que aconteceu. Eu falei muito na live, assim, que tipo... O meu medo era que chegasse a DLC e que a gente jogasse uma semana e já enjoasse, tá ligado? Basicamente foi isso, né? Porque a gente faz os golpes e já era, velho. Acabou. Bom, acho que dá pra fazer de várias formas. Dá pra fazer solo, que foi uma coisa que eu curti bastante. Ver a oportunidade de fazer o golpe solo. Mas... Acabou enjoando. Rápido, né? Colocaram muito hype nessa DLC e eu acho que acabou... Deixando a gente muitos hypidos. E acabou sendo uma boss. Feliz Natal, mano. Grenade pra tu. Pra tu também. Olha os caras lá, galera. Puxa a pistolona aqui. Não, vai esse daqui. Puxa a pistolona aqui. Puxa a pistolona. Que isso? Os caras tão puto, galera. Mas, gente, pra que essa violência toda, cara? Eu vou fugir da polícia aqui no... Coisa mesmo, filho. Tô nem vendo aqui. Não dá. Vou embora, vou embora, vou embora. Pera, é só ligar pro Lester, né, velho? Tô sem paciência hoje. Lestão da massa. Não adiantou, mano? Ok, deixa eu ir com o creepy uncle Lester. Vou mostrar pra vocês como se foge de uma polícia, quer dizer, de uma polícia trouxa, manetos. Desse jeito mesmo, tá? Tô indo por aqui, ó. É a maior habilidade. A gente vai ruxando aqui, ó. O que que eu tô falando de ruxar, velho? Ai! E aí, faz isso. É. Será que vai ser lá na praia? Eu vou chutar lá na praia. Mais ou menos aqui, ó. Vou indo pra lá. Espero que seja lá a localização. Se não for, vai ser lá pra cima, né? Muito lascado. Mas, enfim, vambora. Opa! Piu, 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 piu! Local de entrega. Lá perto, né, mano? GG Elvis. Nossa! Cara, parece que realmente colocaram mais neve dessa vez, sei lá. Bom, a gente falou isso, né? Porque, ó. Realmente o negócio desliza bastante. Achei interessante. Parei. Eu preciso ganhar dinheiro, velho. Eu preciso ganhar... 500k pra eu comprar MK2, né? Vou fazer um negócio da boate pra ver se eu levanto uma grana em cima dela. Nossa boatezera tá parada. A gente vai lá fazer uma missãozinha também, né? Pra aí aumentar a popularidade. Aí, a maleta entregue. Missão fácil e ganha 30k. Eu vou ficar repetindo essa missão. Lógico que eu não vou fazer em vídeo, né? Mas vou ficar repetindo pra gente fazer aí as 5. Não precisa necessariamente fazer ela 5 vezes, né? Dá pra gente revezar com a outra que tem lá. Mas... É... Não sei o que eu falo. É... Eu vou fazer em off, né? Trabalho limpo isso. A gente roubou dos ladrões. Matou a polícia. E entregou. Beleza. Esse daí não é roubar, não sei o que é. Enfim. Vamos lá pra boate. Veio. Olha que bando de trouxa dançando lá. Tá bem vazia a nossa boatezinha, hein? Eu acho que vou fazer o seguinte. Já que eu tô com um dinheirinho bacana. Eu não vou fazer as missões. Eu vou logo comprar um novo DJ aí. Comprar não, né, velho? Vou roubar o novo DJ, mano. Olha aí, ó. Olha só que bonitinho como que fica também. Também toca musiquinha. Que da hora, velho. É que faz sempre que eu não visito. Olha a árvore de Natal, moleque. Tem uns presentinhos aqui. Gostei, velho. Gostei. Tá, o dinheiro eu não vou pegar, não. Deixa por enquanto aí. Vamos deixar juntar o máximo possível. Beleza? Dá pra gente fazer a missão... Na sessão apenas por convite. Vamos agendar... A Madonna. Vamos lá, Madonna, vai. Missão da Madonna. Não, eu não sei. Não lembra. Vamos mais daqui, vai. Lembra que a Madonna... Na última série eu fiz, né? Na última série não. Na segunda temporada... Sei lá. Fui alguma série aí. Ah, cala a tua boca aí, parceira. Come on! É bom que a gente aumenta rápido, né? Novamente eu sendo um Uber aqui, fi. Sendo um Uber aqui. Naquele gelto. Para, pa, 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 pa. Piloto muito, pode falar. Sou muito piloto, véi. Cê é louco. Olha o Drift King que eu vou fazer aqui na frente. Ah, então. O Porsche atrapalhou, véi. Assim, perfeitamente perfeito. Nossa senhora, então. O parque eu não lembro dessa missão. F***, f***, f***. Ei, aí você está. Você conseguiu capturar. Um pequeno problema. Ei, o que é? Oh, ei. Dixon, meu amigo. Espere, espere um pouco. Eu estava assistindo as coisas. Tem algum nítico. Eu estava no Kaze, freshando as pites. Você sabe como é. É um tipo de espiritual. Um tipo de espiritual. F***, f***. Algum pequeno bumbum me roubou. Oh, meu Deus. É esse bago ali. Você vai pegar ele, Peck. Eu vou distrair o talento. Dixon, f***. Você já pensou em fazer o Reiki? É muito espiritual. O que é o Reiki? É, o cara já está lá na frente, f***. Cadê esse vagabundo, pilantra, safado? Já derrubando todos os postes mesmo porque eles estão... Sai do PC. Ah, mas vocês são burros, hein? O que é isso, véi? Uma... Sai daí, seu bosta. Oxe, o cara não... O que é isso, véi? O cara não... Ah! Ei, você tem o bago? Nada, amigo. Nada. É só um português. Traga a boca. Cala a boca. O cara levou uns três tiros de doze e não morreu. O que foi isso, GTA? Mas você viu como que a neve está realmente mais pesada, velho? O carro sofreu ali para dar ré. Está sofrendo para acelerar aqui. Olha, daqui é drift. Paimãe de drift, ó, 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 ó. Viu? Ó como que sofre. Caraca, véi. O negócio está doido aqui mesmo. Chegamos. Mentiroso, mentiroso. Eles estavam ali na frente conversando. Então, eles entraram novamente lá e depois voltaram e depois é mentiroso. Vamos levar ele até a boate. Os bagos estão no teco já pronto. Obrigado, cara. Até que foi rapidão, né, véi? Daqui foi GG, cara. Deixa comigo, seu boss. Não fez nada na missão toda e foi aí, né? Smooth as mustard. Você sabe que esse pequeno ninja owns o clube? Bom de te conhecer. Não, 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 não. Eu sou muito bom no que eu faço aqui, na moral. Eu ouvi coisas boas sobre o lugar. Nós vamos ter um bom tempo. Um vídeo da hora, fazendo o Drift King na neve. Você vai adorar, filho, você é um homem de futebol, certo? Eu usei o clube. E dois de direto, dois de direto, eu também. Eu não me enrogo, filho. Eu trabalho os seus canais. E aqui nós estamos. Não parece muito, mas você vai estar lá em casa. Dico, Dico, nós estamos aqui para um abraço. E aí, chegando no estilo ali, metendo o Drift King assim, tum, 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 tum. Aí eu vou lá e bato no post, né, mano? Mas, galera, é isso aí o vídeo. Eu só queria falar que a série do Janzito está voltando. E eu, no próximo vídeo, se Deus quiser, vou tentar, né? Vou tentar, não. Vou juntar dinheiro, assim, com a boate. Para a gente focar aí na MK2. Assim vai melhorar 100% os nossos negócios aqui no jogo. É, meu amigão. Seu já chegou. Agora o novo DJ. Gastei 100k, mas... Não sei se isso valeu a pena, mas, enfim, é isso. Eu vou comprar todos, mano. Agora está 100%. Vamos ganhar um marra ainda legal. É isso. Quem assistiu o vídeo tem aqui. Não sei se deixar aquele likezão maroto. Muito obrigado. Valeu, falou e fui! Oi!